E aí, mano, beleza? E aí, o que você quer aí que você tá pedindo pra entrar no grupo? É que nós tava jogando agora, eu queria... Eu vi aí, você tem Angelical, tem Angelical, Gatuna... Fala, fala, fala. Ah, um, o chapéuzinho do Steampunka, é, barba, você não pode me dar uma skinzinha, não? É que eu não tô com... Skinzinha o quê, cara? Eu não tô com condição agora. E daí, cara? Não, 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 não. Eu não sustento você, não. Não sou ninguém pra te sustentar, não. Só um, deixa eu olhar aqui, só um índio, sei lá, um... Ih, não precisa olhar nada, não, não vou dar nada, não, cara. Tá achando o quê? Que é fácil, sim, é só... Um Amoco, um Amoco. Pode ser um Amoco. Um Amoco. Que Amoco ainda é personagem, ainda deve ser mais caro. Mas você tem diamante? Não, é 500 só. Diamante eu tenho, cara, mas eu não sou obrigado a te dar nada. Caraca, não precisava disso, não, é. Não, mas... Me dá... Me dá... Então eu vou pedir, me dá só uma caixinha de arma só pra ver se eu ganho. Essa é a vida do negócio, amigão. Valeu. Valeu. Nada, porra. Rapaziada, esse no começo aí, mano, foi só uma ilustração, Gui mora aqui, mas eu vou O quê? Puita piada! Mano, não seja desumilde. É ruim. Não seja assim, ninguém gosta de pessoa assim, mano. Então, tamo junto, é nóis. Fica com o vidizão. E valeu. Sorvete, galera. É, rapaziada, tem que ter uma partida aqui. Gostosa. Suárez e LS, bora, tropa. Alô, tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo aí, galera? Oi. Opa, boa noite. Alô, Suárez, alô. LS. Opa. DT1 aqui, tropa. DT1, DT1? Tá salvando aí dentro. Quem tá falando é quem? Cadê a DS, querido? Ai, que ódio, ele tá dentro lá. Ô, Elias, você é mogem, você é madão, né, mano? Camisetona do... Bonézinho, barbinha. É, pô. Você bota muito diamante? Coloca bastante, galera, às vezes. Acabar aí que tem como você mandar skinzinha, não, pai? Ixi, tem como não, velho. Por quê? Não, 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 não. É, pô, pelo menos um personagem. Ih, tem a não, velho. Porque a gente não é muito saco, não. Nossa, eu não falo assim com ele, não? O cara é chato. Ele tá pedindo não mute. Eu tô respondendo não mute também. Mas tu chamou ele de chato? Ó, fica me pedindo. Nossa, muito cara aqui. Morri pra três. Não, você não... Mas é porque não tem condição de recarregar, não. Oxe, não precisa falar assim pra ele também. Ele não pode. Vai se vira, hein? Vai atrás. Não, não, não. Deixa o like. Deixei. Deixa o saco dos outros. O que é que eu vou fazer? Nossa, tu me dá cara. Ô, mas você não pode me mandar nem... Não, cara. Já respondi. Não. Oxe. Não precisa ser grosso com ele, hein? Coitada. Oxe, não tô sendo grosso. Tá com o pau, no... Tá com a gente no saco, velho. Não. Ele só tá falando. Sim, eu tô respondendo. Mas não assim também, né? Então vamos ganhar, então, galera. Vamos... Obrigado, viu? Gostoso, como é que o seu nome eu não te chamo assim? É Luana. Luana? Então tá bom. Você acha estranho se eu chamar assim? Ai, cara, liga. Deitei um. Não, né? Tá de boa. É o Nick, né? É o Nick. Uhum. Vou logo montar esse cara aqui. Cheio no saco. Eu? Oxe, ele só tá falando. Por que ele tá falando de mal que tu... Beleza, vou pedir mais nada de tão tão, mano. Não quer dar beleza, né? É porque, né? É que eu vi que você tinha condição. Uma gostosa não tá com... A Luana não tá com as roupas top aí, eu não vou ficar enchendo o saco também. Meu sonho era ter a barbinha. Ué, compra. Oxe, não precisa falar assim também, né? Tem que falar assim, pô. Fica enchendo o meu saco. Caraca. Ruizão também, mano. Dá um dano. Além de ter essa roupinha feia, hein? Além de ter essa roupinha feia, é ruim ainda, né? Eu consegui esse emote aqui, ó. Um passe com o primo meu me deu. Só se for... Meu Deus do céu. É o emote mais feio do jogo. É o emote mais feio do jogo. Eu não vi. Eu deitei um. Eu deitei um. Finalmente faz alguma coisa, né? As armas dele, tudo gemada da incubadora. Tirando que é emulador ainda aí. Eu? Quem é que tá de emulador aí? Dá pra escutar as teclas sofrendo aí. É mobilador que chama, mano. É mentira! Ô, Suárez, você... Você tá... Caraca, você tem a calça angelical, mano! Vem com essas histórias. Não, as suas armas. Você pegou a arma do... Que arma, mano! Essa pistola aqui eu ganhei, mano! É, pistola, é? Se ele chama, ele deve ficar pedindo pros outros, ô... Suárez. Aqui a arma dele, ó. Vou pegar. Só de besta. Tô pedindo pros outros, esse cara aí. Ô, Suárez, não tem como você me dar não? Por favor, mano. Meu sonho é ter a moco, mano. É, boba. O cara tem a 12 nova da incubadora. Isso é bug, mano. E se eu tivesse indo tá pedindo, não, mano? Mentiroso! Aham, tá bom. Dá bode pra esse cara aí, não, Suárez. Caraca, mano. Vai juntar o bonde dos desumildes, é? É boot, é boot e é horrívelzão ainda. Caralho, cuzão! Aí, papou meu kill, mano! Papou meu kill, mano! Fala pra caralho, mano. O cara é chato, velho. Então, porque a nossa roupa é daora, o Suárez. Às vezes, é um monte de boot aqui. Ele tem roupa daora, cara. Ele tem. É que ele põe roupa dele pra ficar pedindo diamante. Que... Oxi! E eu vou fazer isso pra quê, mano? Se eu tivesse roupa bonita, eu nem ia fazer esse tipo de coisa, mano. Se eu tivesse roupa bonita. O cara é mentiroso ainda, viado. Que mentiroso, mano! Essa daqui é porque eu jogo o dia inteiro, tá ligado? Aí, uma vez, eu caí com o Bruno Pre-Halve. Caraca, mano. A topção dele do sorte royale, hein? Que sorte royale, mano. Esse cara é doido. Mano, pra quê isso, mano? Não precisa ser assim, não. É isso mesmo. Caraca. Aí, ganhamos graças a mim. Por causa de ficar designorando os outros. Eu não se falo mal de ninguém. E não se penso nada de mal pra vida de ninguém. Ô, ô, vou chamar vocês no squad aí. Pode ser? Pode ser? Por favor. Como é que é? Vou chamar vocês no squad, no grupo. Por favor, por favor. Não, não, não. Por favor, por favor, é sério. Por favor. Vou chamar todo mundo. Alô? E aí, eu, rivalzão. Ô, mano. Por favor, não tem como você mandar. Sério não, sério mesmo. Não tem como, não, mano. É sério. Não tem como, mano. Não tem como, mano. Ô, Soares. Não, não sai ainda, não. Ô, Soares. Eu vi que vocês têm angelical, velho. Por favor, mano. Me dá... Me dá só uma caixinha de arma, só pra ver se eu ganhei alguma. Falando sério, mano. O cara já tá com o short do que saiu agora, né? É textura, mano. Para de ser bobo. É aí, mano. A calça mais rara que eu tenho é essa daqui, ó. Aí sim. Eu uso textura, cara. Essa roupa meia textura. Ah, sei. Ô, Elias. Quantos diamantes você tem aí agora? Muitos. Manda aí pra mim. Manda só uma caixinha da doze, só. Não, 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 mano. Ô, galera. Por favor, mano. Só a moco. Não, mano. Vou sair fora aqui, velho. Sai fora também. Ô, cara, é chato, velho. Sai fora. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Vocês viram aí que é isso, hein? Rapaziada, vou tentar estar trazendo uns vídeos novos aqui pra vocês. Uns conteúdos mais diferentes, rapaziada. Então, regaça o likezão. Se inscreve, mano. Vocês viram o que os caras fizeram aí. No começo teve uma ilustraçãozinha aí do... Eu e o Gui mostrando como que é um cara de sumir. Mano, espero que esse vídeo ajuda vocês de alguma forma, tá ligado? Então, tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Olha essa lapada de capa, mano. Ó. Tem. E aí. 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 E aí.